No fundo do copo Chegaste com a pica de quem quer conhecer Escuta esta dica, faz acontecer Culei no teu sorriso Tens um olhar à parte Quase perdi um juízo No balcão do amor à parte Culei no teu sorriso Tens um olhar à parte Quase perdi um juízo No balcão do amor à parte Agarra a vida Abaça o tempo de não esperar pela ida Este é o momento de fugirmos os dois De não deixar para depois Não sei qual o espanto Se nos queremos tanto Culei no teu sorriso Tens um olhar à parte Quase perdi um juízo No balcão do amor à parte Culei no teu sorriso Culei no teu olhar Me prendi Para ganhar Eu joguei Quase perdi um juízo Quase perdi um juízo No balcão do amor à parte Culei no teu sorriso Culei no teu sorriso Culei no teu sorriso E até a próxima Culei no teu sorriso E até a próxima Tchau